Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Hércules do Gelo, produtor e editor de vídeo aqui do canal. Peço que se inscreva e deixe o like para nos fortalecer aqui na plataforma do YouTube. Esse é o açude Bom Jardim, mais conhecido como açude grande. Está localizado em Potiretama, Ceará. Antigamente, abastecia toda a cidade. Hoje, as águas que abastecem a cidade e algumas comunidades vêm da barragem Figueiredo. Vamos para a atualização do açude Bom Jardim. Hoje, dia 4 de abril de 2024. O açude hoje se encontra na cota 95 no centímetro 54. A sua capacidade total é de 6.380.000 m³. O seu volume hoje é de 2.050.000 m³, que dá um percentual de 32,07%. Nas últimas 24 horas aumentou 0,97%, 8 centímetros. E a sua vazão está de 0 litros por segundo. e aí e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.